O que é a questão da educação aberta? Uma cadência histórica. Os recursos foram o motor dessa modificação, dessa alteração. A noção de colaboração, de professores trabalharem junto com os alunos, de ter maior participação dos alunos, de quebrar os rigores dos horários e dos espaços. Isso é uma coisa que a gente tem há um pouco mais de... Bem mais agora do que um século, estou ficando velho. Bem mais de um século a gente discute isso. Anísio Teixeira, o movimento dos anos 70, década de 20, John Doohy, tudo isso a gente já sabe há mais de um século. O que acontece é que agora, com essa potencialização dos recursos, é que a gente começa a ter um motor para direcionar a educação aberta em torno dessa produção e disseminação de recursos. E é por isso que Réa é tão importante. E vem com esse movimento que eu estava apresentando para vocês. E o conceito de Réa, de maneira simples e direta, ele pode ser dividido em duas partes. E essa definição é uma que a gente ajudou a construir com a Unesco e Commonwealth of Learning. É uma definição que diz o seguinte, que são materiais de ensino, aprendizagem e pesquisa em qualquer suporte ou mídia que estão sob o domínio público ou estão licenciados de maneira aberta, permitindo que sejam utilizados e adaptados por terceiros. E aqui as questões operantes são domínio público e licenciados de maneira aberta. Ou seja, a gente tem uma flexibilidade dos direitos, suas permissões para trabalhar com aquele recurso. E a segunda coisa é que o uso de formatos abertos facilita o acesso e o reuso potencial. E a segunda coisa é que o uso de formatos aberta.